Queridos amigos e irmãos, no próximo domingo 7 de outubro e no domingo 28 de outubro, iremos escolher os nossos futuros representantes. Presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores. É tempo de sério discernimento e afirmação da esperança. Na 56ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, os bispos enviaram a mensagem a respeito das eleições deste ano. Compromisso e esperança. Tomando uma frase inspiradora da Carta aos Hebreus. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer. Não podemos ceder à tentação da indiferença ou, unicamente, à revolta diante da realidade social e, do modo antiético, como muitos representantes nossos têm conduzido o mandato que o povo lhes delegou para promover o bem comum. A atual situação do país exige discernimento e compromisso de todos os cidadãos e das instituições e organizações responsáveis pela justiça e pela construção do bem comum. Todos os cristãos, como cidadãos de nosso país, são convidados a se empenharem na construção de um país melhor para nós e para as próximas gerações. Todos os brasileiros são conscientes de que a carência de políticas públicas consistentes neste nosso país está na raiz de graves questões sociais, como o aumento do desemprego e da violência que no campo e na cidade vitima milhares de pessoas, sobretudo mulheres, pobres, jovens, negros, indígenas. A igreja sente-se, a partir de nossa fé em Jesus Cristo, chamada a ser advogada da justiça e defensora dos pobres diante das intoleráveis desigualdades sociais e econômicas que claman ao céu. A fé cristã não diz respeito somente à intimidade das pessoas, mas incide sobre a caridade social, a construção de relações humanas fraternas e solidárias. Um processo criterioso de discernimento é imprescindível. É fundamental, portanto, conhecer e avaliar as propostas e a vida dos candidatos, procurando identificar com clareza os interesses subjacentes a cada candidatura. Não merecem ser eleitos ou reeleitos candidatos que se rendem a uma economia que coloca o lucro acima de tudo e não assumem o bem comum como sua meta, nem os que propõem e defendem reformas que atentam contra a vida dos pobres e sua dignidade. São igualmente reprováveis candidaturas motivadas pela busca do foro privilegiado e outras vantagens. Lembro aqui algumas atitudes que podem ajudar neste discernimento. Superar a indiferença e ter interesse pela política. Pesquisar muito sobre os candidatos, sua história, sua formação, com fontes seguras, cuidando das falsas notícias. Conhecer o estatuto do partido e os valores que defende para ver se estão de acordo com o que nós queremos e se encontra no evangelho sobre a vida humana, a família, a justiça social. Se já exerceu cargo público. Conhecer sua conduta, ver se honrou seus compromissos e se não se envolveu em esquemas de corrupção. Procurar, conhecer quem o candidato representa e com quem está comprometido. Para um católico, a defesa da vida desde a concepção, passando pelas situações de sofrimento na sociedade, é um critério decisivo. Assim como a lei da ficha limpa, que, se colocada em prática, pode estancar e impedir que os corruptos voltem a dominar e controlar o país. Com o Papa Francisco pedimos que o Senhor nos conceda mais políticos que tenham verdadeiramente a peito, a sociedade, o povo e a vida dos pobres. A mensagem para as eleições dos Bispos do Brasil, neste ano, nos incentiva a efetiva participação dos católicos e das católicas neste exercício direto de democracia representativa. Nas eleições, não se deve abrir mão de princípios éticos e de dispositivos legais, como o valor e a importância do voto, embora este não esgote o exercício da cidadania. O voto não esgota o exercício da cidadania, mas tem um valor fundamental para que consigamos manter o Brasil vivendo a democracia. Por isso, a Igreja nos incentiva a exercer este nosso direito de votar, mas nos pede que nosso voto seja consciente. Saber em quem estamos votando, procurar conhecer os candidatos, as candidatas, seus partidos, suas propostas para o Brasil, para o Estado, para a região, para o município onde nós moramos, que nosso voto seja livre. Votar em quem queremos e não em quem alguém manda que votemos. Votar porque acreditamos na pessoa que estamos votando e nas suas propostas em vista do bem comum e não vender o voto. Porque voto não tem preço, tem consequência. Vender e comprar voto é crime pela lei 9840-1999. E terceiro, que nosso voto seja responsável. Votar sabendo que nosso voto pode ajudar a construir o bem comum, objetivo próprio da política e não votar pensando em tirar vantagens pessoais para a nossa família ou para o nosso grupo de amigos e de amigas. Quero alertar sobre uma falsa notícia que circula, ainda pelas redes sociais, de que quando os votos nulos e brancos ultrapassam 50%, a eleição é anulada. Isso é mentira. Votar nulo ou branco é como a atitude de Pilatos, que lavou as mãos. A melhor forma de protestar contra os corruptos é votar num bom candidato. E depois acompanhar e fiscalizar os eleitos. Depois das eleições, precisamos acompanhar os eleitos e as eleitas para que possam cumprir o que prometeram. Promovam políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população, especialmente dos mais pobres e marginalizados. Apliquem corretamente o dinheiro público, sendo transparente e combatendo a corrupção. Nós precisamos ajudar no controle social das contas públicas, participar efetivamente nos conselhos partidários, ser presença e acompanhar o poder legislativo nos três níveis municipal, estadual e federal. Neste ano nacional do laicato, a igreja nos convoca a reafirmar a importância da política. É por meio dela que se pode promover o bem comum. Sabemos que a política se faz no cotidiano, mas neste ano eleitoral precisamos ter um papel mais ativo, enquanto mulheres e homens cristãos. Eu quero lembrar a todos a importância da responsabilidade com o voto, que é dever, mas também direito conquistado. Por isso vamos apoiar candidaturas com uma trajetória de compromisso com as lutas pelos direitos do povo. Que tenham propostas que apontem para a inclusão social dos mais pobres. E priorizem a defesa da vida humana em todas as suas etapas. Vamos participar e vivenciar uma das práticas de cidadania ativa. Votar. Vote bem. Se não achar o melhor, escolha o menos pior. Mas vote. Cumpra seu dever. Cumpra esta grande responsabilidade para o bem do país. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.